Olá, estou a aproveitar que estou cheia de speed, cheia de genica, acabei de gravar agora um vídeo de mais de 25 ou 26 minutos e vamos lá, estou embaladinha e quero ver se consigo gravar este, que é nada mais nada menos que o balanço mensal das leituras feitas cá em casa durante o mês de agosto. Ora, mês de agosto cá em casa é mês de férias, somos os dois professores, não há forma de escapar ao mês de agosto e então foi um mês que para mim resultou bastante, porque eu li aquilo a que me propus e um bocadinho mais, já o marido não leu tanto, mas também é verdade que andou de braço dado com uma grande obra em espanhol e que lhe tomou bastante tempo, mas mesmo assim foi um mês repleto de leituras muito boas para todos nós, todos nós, todos nós eu fui a única que desisti de uma obra e que a duas que eu li dei uma pontuação não muito alta, mas aí já chegarei. Em relação ao número de leituras que fizemos, o marido leu três obras, participou no agosto ao quadrado, já vos vou dizer com que obra e eu também participei no agosto ao quadrado e li no total, se eu contar, volumes, porque uma obra das que eu li está dividida em dois volumes mas se eu contar livros, eu li oito livros, se não estou enganada, sim, oito livros que correspondem a sete obras e o filhote, o mais novo, leu apenas uma, mas pronto, não vale a pena eu estar aqui a lamurear-me e a refilar com o número de obras que ele anda a ler ultimamente, vai lendo, é o que interessa. Sendo assim, foram lidas onze obras cá em casa doze, se eu pensar, em volumes e vou, como é óbvio, começar pelas minhas leituras. Como vos disse, daquilo a que me propus li tudo e mais alguma coisa, mas uma das obras que eu tinha pensado ler agora em agosto, não consegui terminá-la falo-vos do colégio de todos os segredos, creio eu que é assim que se chama, deixo-vos depois ficarem aqui a capa porque essa obra já foi morar para uma estante de uma casa nova, espero que seja lá mais feliz do que foi aqui não consegui terminar a obra, aliás, nem sei se cheguei a meio da mesma porque havia ali muita religião e quando é muita religião e muita coisa associada a freiras e assim, não me levem a mal, não é? Porque eu sou no mínimo agnóstica mas quando há assim uma visão muito reduzida e muito unilateral do que se deve fazer e do que é que a religião manda e do que é que é certo e do que é que é errado mexe um bocadinho comigo e estava a mexer um bocadinho comigo e então eu decidi abandonar porque estava literalmente a perder tempo e a obra já foi para casa de outra pessoa espero, como eu disse, que seja bem mais feliz lá do que foi aqui em casa depois, iniciei o mês de agosto, foi todo ele dedicado ao agosto ao quadrado já há vídeo de opinião sobre estas obras que eu vos vou mostrar por isso não quero alongar-me muito vou mostrar-vos então aquilo que eu li para o agosto ao quadrado nem tudo já mora cá em casa, já está tudo a cair porque eu estou cheia de livros aqui à minha volta, vocês nem queiram ver e então a primeira obra que eu li para o agosto ao quadrado foi beterraba a vida numa colher de Miguel Rocha já sabem, se já viram o vídeo de opinião que eu depois deixo ficar por aqui ou na caixa de descrição já sabem que isto não me preencheu não gostei nem da trama, digamos assim nem do argumento, nem das ilustrações acho as ilustrações muito pouco nítidas muito difusas, há muita coisa às vezes que eu não consigo compreender mesmo as caras das personagens às vezes não conseguia perceber quem era quem e então isto foi muito pouco positivo para mim também lhe arranjarei, acho eu, uma casa nova nem que seja a biblioteca da minha terrinha e dei-lhe 4 em 10 a seguinte obra que eu li para o agosto ao quadrado foi do meu Paquito Rocha que aqui juntou-se a Guilherme Corral e os dois fizeram o tesouro do cisne negro Paquito Rocha ilustrou, Guilherme Corral é o autor do argumento e esta obra é bastante diferente daquilo que eu já li de Paquito Rocha no que diz respeito à trama porque claro, as ilustrações são típicas de Paquito Rocha e eu gosto muito, gosto muito das cores, gosto muito de tudo aquilo que Paquito Rocha normalmente nos traz mas o argumento é muito diferente está baseado em factos verídicos está baseado num afundamento de uma embarcação espanhola no início do século XIX e que afundou ao largo da costa Algarvia e dentro dela havia um tesouro de valor incalculável isto está associado à descoberta desse dos vestígios e dos destroços dessa embarcação e tem uma trama e um ritmo que me fez muito lembrar séries associadas ao policial e ao jurídico e ao diplomático porque isso tudo está aqui tem muito mais que se vocês quiserem saber depois esperem, tenho ouvido de opinião eu gostei mesmo muito foi uma leitura que eu fiz rápido e uma leitura que me fez recordar aos meus anos de adolescente e de teenager que eu lia e papava tudo que estava associado às sagas da Annie Blight nem de mistério adorava isso e isso fez-me, esta leitura fez-me recordar e pôs-me um sorriso nos lábios e eu dei-lhe nove em dez e amei, amei, amei a seguinte obra que eu li para o Augusto ao Quadrado veio da Biblioteca da Minha Terrinha chama-se Persépolis de Marjano Satrapi acho que toda a gente já conhece a obra e é uma obra de não-ficção que me fez conhecer a própria autora desde a sua infância, desde os seus dez anos até à fase adulta os primeiros anos da vida dela de adulta e ao mesmo tempo fez-me perceber como é que era o Irão em 1979 isto mesmo antes de ter havido a revolução e de se ter instalado e instaurado no Irão o Estado Islâmico e fez-me perceber que eu tinha ideias muito pré-concebidas do Irão pensei sempre que o Irão sempre tinha sido assim ou seja, sempre tinha sido dominado por um Estado Islâmico e fundamentalista não poderia estar mais enganada e para além disso também fez-me perceber um pouco melhor o que é que de, assim, de completamente diferente trouxe o Estado Islâmico um Estado fundamentalista aos iranianos e obviamente à família da Marjano aos seus pais, a Iela à família próxima, aos amigos próximos que estavam, como é óbvio, como é óbvio não mas que estavam contra aquele fundamentalismo que eram pessoas muito democráticas muito com ideias muito modernas e entre aspas no que diz respeito à educação no que diz respeito à forma de estar na vida tudo isso à própria indumentária tudo isso eu encontrei muito, muito, muito bem interligado com o lado mais pessoal e mais intimista da vida de Marjano adorei e dei-lhe um 10 em 10 e foi uma leitura que eu fiz em conjunto com a Leonor e que tanto a Iela como a mim me trouxe muita coisa boa a última obra que eu li para o Agosto ao Quadrado sim, está aqui é Gorazde, Zona de Segurança de Joe Sacco que abraça e que leitura e que o que vocês quiserem que isto deixou-me para além de me ter deixado sem chão e dilacerada trouxe-me muito conhecimento porque é uma obra de não-ficção associada à Guerra dos Balcãs e trouxe-me muito, muito, muito conhecimento e trouxe-me mais uma vez a noção de que guerras com cariz religioso e cariz étnico pronto, são das piores que há e mostram o lado pior e o lado mais abjeto do ser humano e está aqui isso bem, bem ilustrado é uma obra a preto e branco é uma obra que convém ler com alguma calma também para respirarmos porque o que está aqui muitas vezes transmitido é do pior que há é mostrar verdadeiramente quanto um homem pode ser pior do que um ser vivo no que diz respeito ao seu próximo só porque ele é diferente só porque ele tem uma religião diferente pronto, está aqui tudo muito, muito, muito bem ilustrado muito bem contado e eu recomendo isto vivamente e dei-lhe um 10 em 10 porque provavelmente não havia mais que o 10 mas isto é, de certeza, uma das melhores leituras que eu fiz durante este ano a seguir a isto voltei aos clássicos e voltei aos clássicos com Jane Austen com uma obra muito pequenina dela que é uma obra da sua juventude que se chama Amor e Amizade que me foi oferecida pela Viviana já há uns tempos já em dezembro de 2019 mas obrigada Viviana mais uma vez e foi uma obra que eu deveria saber um pouco mais sobre ela antes de a ter lido mas como eu gosto de ir às escuras para qualquer leitura que faço às vezes esse ir às escuras não é a melhor opção e então só depois de eu ter lido a obra e ter cuscado um bocadinho sobre a mesma para ver se aquilo que eu tinha achado dela também outras pessoas achariam aquilo que eu fui cuscar fez-me perceber que esta obra foi escrita mesmo para ridicularizar e para criticar e para satirizar aquilo que eram costumes e tradições e comportamentos da época de Jane Austen e perceber que ela mesmo sendo muito jovem já se apercebia daquilo que eram exageros de comportamentos femininos porque isto está composto de várias histórias isto não é uma história só são várias e em todas elas depois eu percebi que aquilo que mexeu com os meus nervos afinal era de propósito ou seja havia ali toda uma intenção sarcástica e satírica e de crítica a tudo aquilo que está aqui exageradamente mas só me dei conta disso a posteriori agora aquilo que me dá vontade é de dizer-vos que se lerem esta obra lembrem-se disso não pensem que aquilo que está aqui é todo um exagero de uma autora muito inocente e ingénua que acreditava piamente que aqueles exageros faziam parte e eram convenientes em determinadas situações não isto tem todo um pendor satírico que eu só percebi à posteriori se eu comparar esta obra com as outras obras de Jane Austen que eu li e que fazem parte da sua fase adulta óbvio que isto não é tão bom como um orgulho e preconceito ou como um persuasão ou como um Mansfield Park ou o que vocês quiserem não também é uma obra muito mais pequenina dei-lhe um 6 em 10 gostei mas também não é aquilo que eu de Jane Austen mais recomendo depois veio a grande empreitada de agosto aquela empreitada que me deixou completamente rendida e satisfeita e mais uma vez consciente de que os clássicos são clássicos por alguma razão e de que cada vez mais eu quero embrinhar-me neles porque eles estão-me a trazer aquilo que hoje em dia os romances mais contemporâneos não me trazem e falo-vos de nada mais nada menos do que e tudo o vento levou eu fiz um vídeo gigantesco sobre a minha opinião detalhadíssima desta obra que está aqui nas minhas mãos e que está composta por estes dois volumes publicados pela Relógio d'Água aquilo que eu vou dizer agora neste balanço não pode ser tudo aquilo que eu disse no vídeo de opinião se vocês quiserem e aconselho-vos vejam o vídeo de opinião estejam-lhe preparados para a extensão e a duração desse vídeo aquilo que eu quero dizer neste balanço mensal é que isto é extraordinário isto é perfeito isto tem tanta coisa boa tanta coisa bem entrançada interligada tanta coisa de cariz histórico tanta coisa de cariz social tanta coisa relacionada com personagens inesquecíveis e memoráveis tanta coisa que nos faz compreender o título desta obra e um final brutal um final sensacional um final que me deixou órfã que me deixou lavada em lágrimas que me deixou desamparada e que me deixou com aquela sensação de orfandade que poucas obras conseguem deixar-me é um 10 em 10 é uma das leituras da minha vida sem dúvida alguma é como é óbvio uma das melhores leituras deste ano de certezinha absoluta que vai estar lá no top 3 4 não sei e eu só posso rugar e encarecidamente pedir que vocês se ainda não leram isto que leiam 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 arranjem tempo eu demorei 19 dias a ler mais de 1300 páginas estava de férias é óbvio talvez por isso tenha conseguido ler em 19 dias a Leonor que estava a ler a obra comigo ainda não a terminou mas mesmo ela por exemplo já estando há tanto tempo com estas obras nas mãos está deliciadíssima e rendida a isto por isso por favor vejam o ouvido de opinião e percebam ainda melhor por que motivo eu estou com isto nas mãos e estou tão tão feliz e já se passaram uns dias grandes depois de eu ter terminado a leitura desta obra e mesmo assim eu só me apeteço abraçá-las abraçar estes dois volumes e nunca mais os largar ok? 10 em 10 fantástico sublime magistral é o que vocês quiserem desses adjetivos que mostram a perfeição de uma leitura no fim do mês ainda tive tempo para ler Ruth Simões Ribeiro também já há vídeo de opinião já há passatempo não sei se quando eu lançar este vídeo o passatempo ainda possa estar no ar mas Ruth voltou a tirar-me o chão voltou a deixar-me sem palavras voltou a fazer-me chorar voltou a mostrar o quanto é uma injustiça tremenda que esta autora portuguesa não seja mais conhecida não lhe deem o valor e não a façam chegar a mais pessoas dela eu li como está no vídeo da opinião estas duas obras choro mães casa seus filhos metade e o homem que sonhou volto a dizer que a que mais me arrebatou e mais me deixou sem chão foi esta que está aqui porque sou mãe porque o que está aqui está muito associado ao horror que acontece ainda nos dias de hoje e que eu acho que vai continuar a acontecer com a situação dos refugiados com a situação das pessoas que são obrigadas a deixar para trás os seus países para em busca de uma vida melhor e que levam os filhos atrás como não levar os filhos atrás e de outras partes do mundo onde as crianças vivem a vida pela metade ou menos que metade e são obrigadas a trabalhar e são obrigadas a deixar para trás a sua infância e nunca conseguem compreender na plenitude por muito que as suas mães queiram nunca conseguem compreender o quanto uma mãe é uma casa o quanto uma mãe é símbolo de proteção é símbolo de teto é símbolo de afeto é símbolo de amor porque não há oportunidade as mães não conseguem fazer isso as mães não têm como fazê-lo se ao mesmo tempo querem sobreviver e arranjar formas de fazer com que os seus filhos sobrevivam nem que para isso eles tenham que estar ao seu lado a trabalhar de sol a sol em condições desumanas isto é um 10 em 10 sem dúvida completa ou sem qualquer tipo de dúvida não é uma leitura para toda a gente vejam o meu vídeo de opinião se vocês se quiserem e percebam o quanto a Ruth continua a apaixonar-me com tudo aquilo que ela escreve a outra obra é do género dramático está eu acho que está muito próxima à obra que eu li em janeiro e que vocês daí desse lado também já muita gente leu que é a revolução dos homens sentados o princípio o âmago aquilo que está associado à vontade de sonhar à vontade de transgredir à vontade de conseguir ter uma vida que não seja apenas suficiente que não seja completamente governada por alguém ou por alguma entidade ou por regras ou por a própria vida e que nos faça sentir que não temos mais nada a não ser aquilo que é suficiente e que nós temos direito a ter mais do que aquilo que é suficiente e temos direito a sonhar e temos direito a poder concretizar os nossos sonhos nem que com isso nós tenhamos que rebelarmos nem que com isso tenhamos que fazer uma revolução individual ou não é isso que está aqui também e é uma pequenina luz ao fundo do túnel para perceber que talvez o mundo não esteja tão estragado como eu acho que já está ok? dei-lhe 8 em 10 e recomendo também muito 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 agora que já falei das minhas leituras vou falar dos meus homens disse-vos no princípio do vídeo que o meu noninho o meu maridinho participou no Agosto ao Quadrado sim participou com Persepolis deixo novamente aqui a capa também ele ficou rendido a esta obra de não ficção também ele lhe deu 10 em 10 exatamente pelas mesmas razões que eu já expliquei e que vos disse que foram as que estiveram por trás do meu 10 em 10 continuou na senda de obras associadas ao século 20 neste caso foi buscar este calhamaço que está na nossa estante que é um calhamaço que não está publicado em Portugal infelizmente que é de Carla Montero El invierno en tu rostro é uma obra que nos leva a Espanha à guerra civil mas também à segunda guerra mundial ou pós guerra civil espanhol e é uma obra que é enorme sim é uma obra das maiores que nós temos cá em casa olha até pensei que tivesse mais tem à volta de 800 páginas mas claro é uma obra que está em espanhol é uma obra que para o Nuno demora mais tempo a ler porque ele não é de maneira nenhuma fluente na língua espanhola mas já se vai desembarassando e desenvencilhando sobretudo lendo e ele amou isto como eu achava que ele iria amar gostou mais disto do que eu inclusive e deu-lhe um 10 em 10 e ainda bem que esta minha recomendação foi na muxa e que o maridinho once again adorou aquilo que eu lhe recomendo e lhe deu a nota máxima depois desta ainda estávamos de férias ainda estávamos na casa que arrendámos para férias que tinha muitas obras lá para quem quisesse ler e ele aproveitou e leu uma de Tiago Rebelo deixem-me confirmar que eu não me lembro do nome e deixo-vos depois ficarem aqui a capa Uma Noite em Nova York depois de uma coisa destas e ele queria uma coisa mais pequenina e mais levezinha e leu então esta obra de Tiago Rebelo gostou muito ele gosta de Tiago Rebelo eu já não gosto tanto já não me lembro da última vez que li Tiago Rebelo mas ele gosta muito e deu-lhe 9,5 em 10 quanto ao meu filhote leu apenas uma obra mas foi uma obra que o preencheu e que voltou a dar-lhe aquilo que as últimas leituras que ele tinha interrompido que ele tinha posto de lado não lhe estavam a dar e que foi uma leitura jovem que é direcionada aos jovens como eu acho que tudo o que a top seller nesta coleção Bliss tem falo-vos de um rapaz escondido de Catherine March foi uma obra que eu comprei para ele há pouquinho tempo em julho sim provavelmente ainda não a tinha mostrado aqui mas foi uma obra que eu sabia que lhe ia agradar que está associada a dois rapazes um é sírio que está a fugir da guerra o outro é americano estão na capital belga e há aqui muita coisa que eu sei que lhe agrada desde o momento em que ele leu a rapariga do casaco azul esta claro que não está associada à segunda guerra mundial mas tem ali todos aqueles elementos de ajuda de interajuda pode haver um bocadinho aqui de ação de mistério e isto agradou-lhe muito 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 e ele deu-lhe a nota máxima ou seja deu-lhe um 10 em 10 e por isso mesmo vocês que tiverem filhotes aí desse lado que tenham mais ou menos a idade do meu filho e que se interessem por estas temáticas aconselho-vos vivamente esta obra eu comprei a um bocadinho às escuras mas foi mais uma vez uma compra certeira porque ele adorou isto e recomenda mesmo muito e é isto meus queridos mais um vídeo grande mas nesta casa é de balança mensal eles normalmente ficam assim grandotes já vos mostrei tudo aquilo que foi lido cá em casa durante o mês de agosto como viram foi quase tudo excelente e quase tudo isto que eu vos mostrei recomendo sem reservas fica agora à espera dos vossos comentários não se esqueçam de me dizer aquilo que andaram a ler durante o mês de agosto não se esqueçam de dizer se já leram estas obras se concordam com as nossas opiniões tudo aquilo que eu vos peço sempre que vocês deixem ficarem aí em baixo porque já sabem que é maravilhoso ter o vosso feedback é ele que me faz ficar ainda mais feliz ok? beijinhos e vemos-nos num próximo vídeo tchau